Começando pelo vôlei, o Brasil vai em busca do nono título mundial. Jogando na Bulgária, a seleção de Bernardinho precisava vencer os donos da casa por três setes a um para assim carimbar passaporte na próxima fase que será disputada em Córdoba na Argentina de vinte e um a vinte e cinco deste mês e conseguiu três setes a um. No sábado, o Brasil repetiu a dose com nova vitória desta feita por três setes a dois. Fórmula um. O clima na RBR não era dos melhores após o treino classificatório para o GP da Inglaterra. A polêmica da nova asa dianteira dada a Vettel não agradou a Weber, que reclamou publicamente. A confusão acabou sendo levada para a pista. Após uma péssima largada do alemão, o australiano se aproveitou e assumiu a ponta, mas Vettel não se contentou e tentou dar o troco na segunda curva. Exagerou, quase trocou no companheiro e saiu da pista. O Weber do Crow teve pista livre para vencer a corrida em Silverstone com absoluta tranquilidade. Na comemoração pelo rádio, ele ainda ironizou a decisão da sua equipe no sábado. Nada mal para o piloto número dois, disse o ganhador. O australiano foi bem durante toda a corrida. O alemão Nico Rosberg da Mercedes completou o pódio na terceira posição. O segundo lugar ficou com o líder Lewis Hamilton da McLaren. O espanhol Fernando Alonso foi punido com o drive-thru, após ultrapassar a cúbica da Renault, cortando o caminho em um lance discutível e caiu para a décima quarta colocação na corrida. Atual campeão da Fórmula 1, Jason Button lagou em décimo quarto, ganhou dez postos e chegou em quarto lugar. Após mais uma bela corrida, Rubens Barrichello foi o melhor brasileiro em Silverstone com a quinta posição. O brasileiro da Williams fez uma boa largada, também ganhou posições e se manteve andando no ritmo dos primeiros colocados. Felipe Massa caiu para último na largada após tocar rodas com Alonso e fazia uma corrida de recuperação até errar e ter de fazer um pit stop extra. O brasileiro da Ferrari chegou em décimo quinto lugar. Futebol. O Campeonato Paulista da Segunda Divisão prosseguiu no final de semana. No principal jogo do grupo dois, tivemos Guariba um, Américo Esporte dois. Com a vitória em Guariba, o time de Américo reassume a liderança com dezenove pontos ganhos. Outros resultados, Ole Brasil dois, Matonense zero, Barretos dois, Paulistinha de São Carlos zero. A equipe do Américo Esporte precisa de apenas mais uma vitória para classificar-se na próxima fase. O jogo do próximo final de semana será no sábado, às três da tarde, na Arena da Fonte, aqui em Anacuara, contra Matonense. E a Ferroviária realizou o jogo treino sábado à tarde na Arena da Fonte, finalizando assim os testes para o início da Copa Paulista Domingo Vindouro. O adversário foi o Botafogo de Ribeirão Preto. Do primeiro tempo, com time completo, Giancarlo marcou e a Ferroviária venceu um gol a zero. Na etapa final, com as modificações, o Botafogo fez um gol no início e outro no final e ganhou por dois a um. O técnico João Martins diz não estar preocupado com os resultados e que, nesta semana, deverão chegar mais reforços para a Copa Paulista. Enquanto a diretoria do Palmeiras reafirmava que não dividiria Felipão com a seleção, o treinador deu entrevista deixando claro que não pretende trabalhar com a seleção brasileira se não for liberado pelo Palmeiras. Tudo vai depender da diretoria Alviverdo, ou então, só em dois mil e doze, quando termina o seu contrato com o Palmeiras. O final de semana não foi de boas notícias para a torcida do Verdão. Sexta-feira, na despedida do Palestra Itália, o Palmeiras fez amistoso com Boca Juniors e perdeu por dois a zero para o time argentino. E o Alali, time de Valdívia, voltou atrás e disse que não libera o jogador chileno que tem contrato até dois mil e doze. Ainda na sexta-feira, no último jogo realizado do Palestra Itália, houve homenagem a ex-jogadores do Palmeiras, entre eles Ney e Pio, aqui de Araraquara, uma festa muito bonita e um jogo que acabou agradando a torcida.